Ghost Recon Breakpoint é o título mais recente da franquia, foi lançado em 2019, não foi lá muito bem recebido pela fanbase e em 2021 foi anunciado Ghost Recon Frontline, que é uma aposta da Ubisoft para poder tentar dar uma renovada, trazer novos jogadores para a franquia só que Ghost Recon Frontline é um PVP, free to play, que é bem diferente do formato tradicional de Ghost Recon com isso, claro que os fãs da franquia querem saber, quando realmente vamos ter um novo Ghost Recon Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu trago para vocês aqui algumas informações importantes que a gente deve levar em consideração se a gente quiser meio que adivinhar a data do próximo Ghost Recon, no formato tradicional, ok? Com campanha, com história canônica, PVE, tudo mais Vou falar sobre isso aqui, mas antes de entrarmos aí direto no assunto, dá uma olhada aqui nessas camisetas do Ghost Recon Se você curte essa franquia, mas ainda não tem nenhuma camiseta dela, tá aí a oportunidade Os links para compra estão aqui embaixo no primeiro comentário fixado, dá uma olhada lá porque vale a pena, beleza? Então senhores, 2022 tem sido um ano bem complicado até agora para os fãs da franquia Ghost Recon A Ubisoft não tem divulgado informações a respeito do futuro da franquia E a única coisa que a gente tem de confirmado é o Ghost Recon Frontline Que não é definitivamente o que a fanbase vive pedindo, a gente sabe Mas, afinal de contas, quando é que a gente vai ter um Ghost Recon de verdade? Essa que é a pergunta que não quer calar aí nos grupos, fóruns e tudo mais Esses dias eu fiz um vídeo aqui falando sobre o futuro de Ghost Recon E naquele vídeo eu disse que eu achava que o próximo jogo da franquia devia chegar lá para 2024, 2025, por aí Só que esse comentário específico que eu fiz meio que despertou a curiosidade de algumas pessoas E elas começaram a perguntar como eu tinha chegado àquela data, aquela conclusão Se existia alguma lógica no raciocínio ou se era só um chute aleatório mesmo E aí a resposta para ambas as perguntas é sim Ou seja, claro que não deixa de ser um chute Porém, existe sim um raciocínio, existe toda uma lógica por trás disso Aliás, nada do que eu digo aqui nesse canal é opinião vazia, sem base Quem já acompanha há mais tempo aqui sabe disso Tudo que eu trago aqui, até os rumores, eles são verificados, eles são pesquisados, eles são revisados É por isso que os meus chutes, entre aspas, na maior parte das vezes eles são certeiros Só para dar alguns exemplos aqui, eu acertei por exemplo que Ghost Recon Breakpoint traria os crossovers de Ghost Recon Wildlands Muito antes deles serem anunciados Acertei que existiria um Splinter Cell Remake também muito antes de ser anunciado Acertei que a Ubisoft traria um modo Battle Royale para Ghost Recon Isso muito antes do Ghost Recon Frontline também ser anunciado Ghost Recon Frontline é como se fosse mesmo um modo Battle Royale Enfim, entre outras coisas pequenas aí que eu não vou lembrar agora Mas quem acompanha o canal aqui vai lembrar certamente de várias outras coisas pequenas que eu estou sempre acertando E nenhum desses acertos é sorte não pessoal É só uma questão de analisar os fatos, juntar informações e tal É um trabalho investigativo basicamente, geralmente dá um trabalho desgraçado para fazer E eu gosto de fazer, geralmente vocês curtem o resultado também Então não está valendo Mas como esse negócio dá um trabalho desgraçado é por isso que vale a pena deixar um like aqui Deixa aí porque ajuda bastante, beleza? Nesse caso especificamente da data Para chegar a essa data específica eu analisei o padrão de lançamento da franquia Então eu decidi trazer para vocês aqui o raciocínio completo para poder a gente acompanhar, beleza? Vamos lá então O primeiro Ghost Recon ele foi lançado em 2001, certo? Foi o primeiro jogo lançado pela Red Storm após ter sido adquirida pela Ubisoft Três anos depois, em 2004, veio o Ghost Recon 2 Que teve alguns problemas aí por mudar a temática do jogo Os caras apostaram mais na ação que no tático e acabou não dando muito certo Mas enfim, o que a gente está analisando aqui é o espaçamento entre as datas, beleza? E aí com esse relativo fracasso de Ghost Recon 2 A Ubisoft encurtou o prazo de desenvolvimento da sequência E em 2006, apenas dois anos após o lançamento de Ghost Recon 2 Chegou Ghost Recon Advanced Warfighting Foi muito bem recebido, tanto pela fanbase como pela crítica também Jogo muito bom Aliás, ele foi tão bem recebido que no ano seguinte, em 2007 A Ubisoft já meteu aí uma sequência para poder não deixar o hype cair Sabe como é a Ubisoft, né? E deu muito certo porque a Advance Warfighter 2 Ele manteve tudo o que o primeiro tinha e melhorou ainda mais alguns pontos específicos, né? E mais uma vez foi outro grande sucesso Até hoje considerado aí por muita gente o melhor Ghost Recon de todos E a partir daí, a Ubisoft reorganizou as ideias Voltou a dar um pouco mais de tempo para os desenvolvedores criarem os títulos, né? E aí o próximo título da franquia, que foi o Ghost Recon Predator Ele só foi lançado em 2010 Ou seja, três anos após o lançamento de Ghost Recon Advanced Warfighter 2 Dois anos depois, a gente teve o lançamento de Ghost Recon Future Soldier em 2012 Future Soldier, ele teve alguns problemas ali no lançamento Muita gente caiu em cima por conta disso Nessa época também começaram a surgir aí algumas discussões na comunidade Em relação à repetição do formato Ou seja, de um jogo para o outro, basicamente só mudava a história Mas o formato era quase sempre muito parecido, né? E esse foi o momento que a Ubisoft decidiu se reinventar com a franquia, né? Foi aí que veio o ponto de virada Porque a Ubisoft levou cinco anos de diferença para poder lançar Ghost Recon Wildlands Só foi lançado em 2017 Ou seja, cinco anos de diferença para Ghost Recon Future Soldier E aí ele trouxe várias coisas novas para a franquia Como um mundo aberto, gigante, né? Vocês conhecem Vilão bem desenvolvido Bastante conteúdo no jogo Várias coisas que revolucionaram a franquia, né? Com o sucesso de Ghost Recon Wildlands A Ubisoft tentou empurrar mais um jogo na sequência Ou seja, o Ghost Recon Breakpoint Como fez com Ghost Recon Advanced Warfighter 2 Mas dessa vez não deu muito certo Porque os desenvolvedores acabaram entregando um jogo nitidamente incompleto Muito por conta do pouco tempo de desenvolvimento, né? Sem falar que acabaram também levando o jogo para um rumo Que não agradou muito a fanbase Então, basicamente, tiveram que voltar atrás aí Muitas decisões artísticas Para poder aproximar o jogo o máximo possível de Ghost Recon Wildlands E tentar salvar, né? Conseguiram salvar Mas a lição ficou, né? Precisavam de mais tempo para poder desenvolver um jogo dessa magnitude E agora, depois que a gente repassou todos esses lançamentos Vamos dar uma analisada nessa timeline Aqui a gente percebe, basicamente, o tempo de desenvolvimento de todos os jogos, né? E todos eles giravam em torno de dois a três anos Com exceção do Ghost Recon Wildlands Que levou cinco anos E ele acabou virando referência dentro da franquia Então, com base nisso Eu acho que a Ubisoft vai tentar repetir essa fórmula de sucesso de Ghost Recon Wildlands E aí eles devem apostar num período de produção um pouco maior Entre cinco e seis anos E é por isso que eu afirmei que o próximo título chegaria entre 2024 e 2025 Entenderam? Pode ser que sim Pode ser que não Depende Talvez Eu quero saber a opinião de vocês aqui Então comentem aí embaixo se vocês concordam com tudo que eu disse nesse vídeo Ou não Acham que eu estou viajando Digam aí nos comentários, beleza? Sigam-me aí nas redes sociais Para poder conferir mais conteúdo sobre jogos de tiro tático E Ghost Recon, principalmente, né? Que a gente fala bastante aqui Se você quiser ajudar ainda mais esse projeto E ganhar vários benefícios aqui no canal Então torne-se um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja membro Faça parte aí da nossa tropa Forte abraço a todos Foco na missão E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí